No ano em que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região completa 50 anos, a nova diretoria toma posse para encarar temas que ainda persistem na posse e outros novos, como sustentabilidade, temas que a categoria encara com fibra, como redução das 40 horas semanais e fim do fator previdenciário. São temas que o presidente Jorge Nazareno pretende encarar com a mesma força e determinação que vem levando à frente nos últimos anos. Queria dizer a vocês que hoje é um dia muito especial, é uma posse que dá início a um processo importante do nosso sindicato. Nós estamos completando 50 anos esse ano e é importante para nós, como mulheres, que fazemos parte dessa história, estar aqui hoje representada com cinco mulheres fazendo parte dessa diretoria. Nós podemos hoje dizer que as mulheres ocupam um espaço na sociedade, seja no campo político, seja no campo profissional, seja no campo social, apresentando ali a sociedade que nós queremos viver. Esse ano o sindicato completa 50 anos, a Mônica muito bem lembrou, e a gente tem que reconhecer nesse período que a gente está numa nova fase, pensando tudo o que vem acontecendo no nosso país, nós não podemos deixar de reconhecer os avanços que nós tivemos, que são extremamente profundos no conjunto da sociedade brasileira, que apontam para um horizonte de uma transformação que eu considero muito grande e sem volta. Dificilmente as conquistas sociais que nós alcançamos ao longo dos últimos dez anos, sem deixar de reconhecer os anos anteriores aos dez, mas sem dúvida nenhuma esse é um caminho sem volta, mesmo aqueles que não têm esse desejo, se um dia, e espero que isso não aconteça, tiverem outra oportunidade, não poderão voltar atrás porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro não vai aceitar.